Sou antigo e movediço como mangue. Não sei como não enlouqueci aos dezesseis. Ainda tenho forças pra destruir esse quarto, esse corpo, os postes da rua. Mas não posso, morrer não posso, não assim, maravilhado. Essa poesia que eu acabei de ler chama Movediço e dá nome ao primeiro livro de poemas lançado pelo poeta Fabrício Corsaletti. O Fabrício Corsaletti é um poeta que nasceu no interior de São Paulo, ele é bem jovem e agora ele mora aqui em São Paulo. O Fabrício, ele tem a qualidade da poesia dele, vem muito de uma sensação nostálgica assim que ele passa. E eu gosto muito dos primeiros livros de poesia dele. São quatro livros que estão dentro desse livro aqui, Estudos para o Seu Corpo, que foi lançado em 2007. E eu conheci o Fabrício Corsaletti por esse livro. Depois ele lançou mais um outro livro de poesia, que chama Esquimó, que eu acho maravilhoso, e um outro livro chamado Quadras Paulistanas, em que ele, sei lá, ele discorre bastante sobre essa vida dele em São Paulo. Nesse primeiro livro ele fala muito sobre a adolescência dele no interior, quer dizer, não fala diretamente, mas as poesias trazem muito essa sensação, essa nostalgia, esse sentimento bucólico, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse autor. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.